Para esse Manchester City, Tottenham, imagens ao vivo do Etihad Stadium, vamos fechar a nossa última enquete aí do pré-jogo? Nós perguntamos para a galera, né? E para 57%, sim, Guardiola precisa se... O ativo do EI Plus autoriza o árbitro, a saída é do City, começou o jogão em Manchester. Abriu ótima bola para o Sterling, está na área, ajeitou, pé direito, GOOOOOOOL! É no City! O Soco é obrigado a entrar na marcação e o espaço fica aberto para o suco. Olha o Soco! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Tottenham! Ele fez na ida, ele faz na volta! Viu para cima do Gundogan, ele ajeita para o Eriksen, soltou, soltou, pintou, golaço! GOOOOOOOL! 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 É no Tottenham! Para enlouquecer! Golão Bernardo Silva, desviando o Berry Rolls, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do City! é coisa de maluco! Toa! Olha o calcanhar espetacular do Bernardo Silva para o De Bruyne, cruzamento, Storming, GOOOOOOOL!!! Do Manchester City! E se tem som desequilibrado? Mais poder de ataque, olha o Song, pedalou, limpou e bateu! Olha onde passa essa bola do Song! A esquerda rolou, Kevin De Bruyne, pé direito, limpou, trouxe para a pelhota, vai bater o rasteiro! Pegou tranquilo o Liovi. Como ele jogou em vários momentos com o Harry Kane. Olha o De Bruyne escapando, opa, é falta do Song! Atenção está no ar! De Bruyne manda por cima do gol do Liovi. Impressionante a sequência de imagens, né? Carregou o Gundogan, abriu o David Silva, rolou, Storming! Salva o Liovi, tem rebote do Bernardo Silva, vai para fora! Liovi salva o Tottenham! E o Bernardo tá reclado, botando no chão, só uma marcação, ele rola para trás. Kevin De Bruyne, que defesa é essa do Liovi! Eriksen abriu, bateu o Ederson, e ela dá uma pingadinha ainda na Bruyne, deixou a Niyama para trás, abriu para o Agüero! GOOOOOOOL! Do Manchester City! Agüero! Era um segundo tempo! Pé direito... levanta, olha o toque! Violente! GOOOOOOOL! Gol do Tottenham! Violente! De Bruyne levanta Vai dar sobra, que pancada No Dogan Tiro de meta, Eriksen vai daí Que isso, do meio da rua Ele vê o Ederson adiantado O Tottenham tá chegando na semi Fernandinho, Sané, ajeitou de cabeça Com o Dogan, andou por cima Guardiola se desespera E o torcedor do City também E a sobra, Agüero, botou na frente Agüero limpou, Stunning pra fazer Goool 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 do City Homem dessa temporada, ele anulou Tá no lado Impedimento Olha o Soma aqui embaixo Pra fazer, Soma, ajeitou Bateu, salva Ederson Escanteu o jogo, Tottenham Semifinalista no Champions Goool Ampo Soma Não Não Obrigado.